Arcanjo Miguel Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem amados filhos da luz, bem amados filhos da lei do um, onde quer que vocês estejam sobre este planeta, a hora chegou, como anunciei anteriormente, de viver em meio a nova aliança, aliança do fogo em meio a nova triunidade, representada por Maria, por Cristo e por mim mesmo. Em sua densidade, o fogo do amor nasce agora em meio ao seu coração. O Cristo interior está do davante muito próximo. Ele chega por onde ele partiu, acompanhando Maria em meio a sua luz, em meio às suas irmãs, para o restabelecimento da verdade e da unidade e para o final da ilusão e dos enganos. Bem amados filhos da luz, em meio ao seu coração, ao seu templo interior, chegou o momento de acolher aquele que disse, percorrendo seus passos nesta terra, mantenham a casa limpa, porque você não sabe a qual hora eu voltarei. E este momento é esta data, e agora. Vocês entraram diretamente nos tempos profetizados, nos tempos anunciados. Somente o coração, somente a unidade irá lhes permitir superar o combate do bem e do mal, na sua dimensão. O único modo de amar e de servir será penetrar no seu ser interior, fazê-lo desabrochar e dar-lhe toda potência e toda luz, para que ele trabalhe na sua densidade, para prosseguir sua missão de ancorador e dissemeador da luz. Bem amados filhos da luz, os seus céus vão mudar. A sua terra muda. A hora chegou de percorrer e de ir aos seus novos céus e à sua nova terra. Resta receber e recolher, neste planeta, como no seu ser, as últimas chaves metatrônicas que permitem a instalação, a manifestação e a concretização da cruz no céu, anunciada por inúmeros profetas. A hora é para o retorno da luz, para o final irremediável dos enganos. O reino de Satã toma fim, agora. Não há que dar data, porque a data é agora. O conjunto do que foi anunciado, profetizado, visto pelos visionários, é agora. Resta-lhes refinar a sua preparação interior, despertar-se dentro da sua verdade, a fim de se prepararem para juntar-se à sua nova morada. A hora chegou, bem amados filhos da luz. Então, sim, congratulem-se. Acolham aquele que vem em majestade, ele está de volta entre vocês. Entre vocês, não querendo dizer em um corpo de carne, mas, sim, no seu céu, em breve visível aos olhos de todos. Bem amados filhos da luz, a partir de agora, durante quarenta e oito horas, desde o início de dezessete de julho e até amanhã, no final do dia dezoito de julho, a nova aliança será realizada. Esta nova aliança acontece, de início e prioritariamente, no interior dos filhos da luz que trabalharam para a sua reconexão, para o seu estado de ser, para o seu fogo, para o amor e para a verdade. Bem amadas sementes de estrelas, hoje, os últimos véus estão caindo, permitindo-lhes, se tal for a sua vibração, ver a verdade, entendí-la, percebê-la no seu ser interior. O que acontece no seu ser interior, no seu templo, manifestar-se-á em breve aos seus olhos de carne, visível por todos. Maria, e ela irá lhes repetir isso, prepara a sua vida e o seu anúncio, a fim de prepará-los à reversão final do seu ser, para a luz, em meio ao estado de ser. Bem amadas sementes de estrelas, a hora é para a alegria interior, qualquer que seja a desordem deste mundo, porque está em vocês o estabelecimento em meio à sua alegria, em meio à sua vibração, que vocês vão assumir e portar à luz servindo Cristo. O retorno daquele em meio ao seu espaço firma a realização da promessa do seu retorno. A hora chegou de observar, em seus céus, a vinda da confederação intergaláctica da luz. Inúmeras embarcações serão visíveis e já são visíveis. Entretanto, aqueles que participam da ilusão desse mundo estão também ali presentes. Cabe a vocês, por intermédio da vibração, perceber a verdade da unidade e abandonar a dualidade existente nesta matriz. A conexão foi realizada, em vocês como no exterior de vocês. O fogo da terra se estabelece. O fogo do céu vem desposar o fogo da terra. Os dois se encontram no meio do seu ser, como no meio desta terra, permitindo desvendar o que deve sê-lo, permitindo revelar o que deve sê-lo, permitindo-lhes estabelecer-se na verdade, na beleza e na unidade. Bem amadas sementes de estrelas, durante essas vinte e quatro horas e durante o período precedente à realização da cruz no seu céu e à vinda da luz, cabe-lhes preparar-se, porque é agora que tudo acontece, é agora que devem encontrar a alegria, a verdade, a unidade, se tal for a sua vibração, se tal for o seu desejo de alma e de espírito. A revelação do espírito nesse mundo acompanha-se, como sabem, da destruição da ilusão. Nada do que foi escondido poderá mais ser escondido de vocês. Nada do que foi ocultado poderá permanecer oculto. Esta é a revelação da luz, esta é a verdade que havia sido anunciada. O conjunto do conclave prepara-se para acolher, assim como vocês, a revelação das últimas chaves da luz, na semana de 7 a 15 de agosto, até o final do seu verão, inverno, no hemisfério sul, e até o final desta dimensão, cuja data agora chegou. Significando que isso pode ser a partir de agora, como até a data limite que lhes foi anunciada. O arcanjo Uriel se tem pronto, com vocês, para ressoar nem meio a sua presença interior, a fim de que a sua consciência escape a matriz, espiritualize esta matéria e a devolva à sua criadora e à sua verdade, a Divina Maria. Bem amados filhos da luz, a preparação, como sabem, é vibratória. Ela diz respeito ao estabelecimento da sua consciência em meio à nova vibração, em meio aos novos céus e à nova Terra. O parto da Terra se desenrola atualmente sob os seus olhos. Ela está nascendo, renascendo, em meio à sua nova dimensão. Alguns de vocês irão acompanhá-lo, outros irão recuperar a sua morada de eternidade, em meio à sua consciência liberada, em meio à sua dimensão estelar. Cada um, cada ser, cada filho, cada ser humano vai aonde irá conduzi-lo à sua vibração, aonde irá conduzi-lo à sua própria luz. Não pode ser de outro modo. Alguns de vocês irão servir Cristo nas últimas etapas de preparação. Bem amados filhos da luz, regozijem-se, porque a hora chegou de viver o porquê vocês estão aí, o porquê vocês vieram, não desde os tempos em que vocês são prisioneiros desta matriz, mas, sim, em meio a esta vida que assinala a sua liberação. A hora é para a liberdade, a hora é para a unidade, a hora é para a consciência unificada e esse momento é agora. Assim, eu selo em vocês, por toda parte sobre o planeta, a nova aliança, aquela que lhes permite realizar a nova Eucaristia unificando, em vocês, a presença de Cristo, Miguel e Maria, dentro da verdade reencontrada, dentro da consciência unificada. Bem amadas sementes de estrelas, a hora chegou de abrir e fusionar sua tripla radiância em meio a sua unidade, na presença de Maria, de Cristo e de Miguel. Nós estamos com vocês. Nós estamos em vocês. O único lugar onde nos encontrar é dentro do seu coração. Os sinais da terra elevam-se para o céu, a fim de festejar esta nova aliança como se deve, em meio a verdade reencontrada, em meio a nova unidade. As vibrações da luz penetram o seu sistema solar e lhes permitem doravante viver na unidade, se tal for a sua escolha. É-lhes necessário, para isso, olhar com clareza as zonas de sombra que permanecem e que deverão ser aclaradas pela luz. Assim, vocês poderão fazer sua palavra de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alpa e o Ômega. Eu sou aqui e agora, em meio a minha presença revelada, em meio ao estado de ser. Nunca mais a falsificação poderá iludi-los e enganá-los, porque a clareza será a sua situação diária. Mas ter a clareza exterior passa também pela clareza interior. A limpeza se faz. A casa torna-se limpa para acolher o Filho Ardente do Sol e o conjunto da Confederação Intergaláctica surgindo pouco a pouco, em seus céus, em vários lugares deste planeta. Tenham-se prontos, porque a hora chegou. Tenham-se prontos, porque agora. Não há outro além do agora. Não há outro tempo do que agora. Esta é a verdade da luz revelada. Esta é a sua herança. Esta é a promessa que vocês fizeram. Nós viemos apresentar-lhes o que vocês são. Cabe a vocês aceitá-la, integrá-la e se tornar isso. Aí está bem amados Filhos da Luz, as poucas palavras, porque há, mais importante do que as palavras, a vibração que lhes transmitimos e que, pela primeira vez, nesse dia, reúne a presença de Cristo, Maria e Miguel, em sua presença, em meio ao conclave, em meio a esta terra, como em meio às forças da Confederação, reunidas nesta ocasião. Eu voltarei, quanto a mim, assim como vocês podem me chamar todos os dias, de maneira mais formal, para anunciar-lhes uma série de coisas, assim que a energia de Kirist estiver instalada em meio à sua presença a si mesmo, uma vez realizado o anúncio de Maria, para o que vocês denominaram a minha festa. Eu voltarei, naquela ocasião, de maneira formal, para esta festa, às 21 horas, hora francesa, para livrá-los da sua ilusão, se tal for o seu desejo, inteiramente. Eu deixarei Maria, exprimir-se mais longamente sobre o papel do retorno da luz, sobre o papel do estabelecimento da cruz nos seus céus, e sobre o que isso irá significar para si mesmo, a ressurreição. A hora chegou de renascer, a hora chegou de se estabelecer na verdade, despojar-se da sua antiga pele, e se cobrir com a sua pele eterna, a sua pele de luz, de cristal, de diamante. A hora é agora, então, estejam na alegria. Nenhum medo vem empalidecer a realização da luz em vocês. O espetáculo do mundo é tal que ele deve desenrolar-se, conforme o que os profetas anunciaram, porque vocês estão, realmente, e em verdade, nos tempos profetizados. Eu voltarei então em 29 de setembro, no dia da minha festa. Eu virei, naquele momento, anunciar-lhes outras coisas, e permitir-lhes realizar certo número de outras coisas. O momento é para viver, e para se estabelecer em meio a sua presença luminosa, em meio a presença de Cristo, de Maria e da minha. Se houver, bem amados filhos da luz, nesta assembleia, questionamentos relativos ao que acabo de anunciar, relativos à presença da vibração triunitária que se estabelece de maneira definitiva no seu mundo, eu gostaria de ali trazer um esclarecimento ou um sopro novo. Questão. Poderia desenvolver sobre o que chamamos de Espada de Miguel? Bem amada, a espada, assim nomeada Espada de Miguel, é a espada da verdade do Cristo, que volta a vocês para que ninguém possa ignorar a luz, qualquer que seja o seu destino, qualquer que seja a sua verdade, qualquer que seja o seu caminho e a sua destinação. A espada da verdade vem revelá-los a vocês mesmos, porque vocês não poderão mais fugir, porque vocês não poderão mais ignorar o que vocês são, em verdade, além das máscaras que construíram, além da árvore em que vocês se esconderam, para aparecerem-nos, em seus casacos de luz, quando eles descerem até vocês. A espada, assim nomeada, de Miguel, está entre as mãos de Cristo. Eu afirmo que, durante este período anterior ao anúncio a ser feito por Maria, muitos de vocês, bem amadas sementes de estrelas, irão perceber as vibrações na sua coroa radiante da cabeça e muitos, também, irão perceber o triângulo sagrado. Mas a chave, eu o repito, é o coração, o templo interior. Resta-lhes pouco tempo para penetrar, em meio à coroa radiante do coração. Eu os engajou então a aclarar todas as zonas de sombra, a abandonar as falsas evasivas, as falsas aparências em humildade, na verdade. Eu afirmo que a hora não é mais para imagens, que a hora não é mais para representações, que a hora não é mais para religiões, que a hora é para a vivência da sua própria experiência e nada mais, porque somente esta irá subsistir, porque somente ela é a verdade. O resto é apenas projeção, o resto é apenas ilusão e falsas aparências. Questão, se você estiver de volta em 29 de setembro, o anúncio de Maria será então depois? Maria revelou, no mês de maio do seu ano, que o seu anúncio iria acontecer para cada ser humano do planeta, antes da minha festa. Ninguém, assim, sobre esta terra, poderá, naquele momento, ignorar que é Maria, qualquer que seja a sua aquiescência a sua presença, qualquer que seja a sua recusa a sua presença. Compreendam bem que esta aquiescência ou essa recusa não será uma decisão da sua cabeça, mas, sim, uma decisão da vibração da luz que vocês serão capazes de despertar em vocês, ou não. Questão, Como integrar da melhor forma esta vibração triunitária? Isso corresponde ao que o bem-amado arcanjo Anael expressou muito longamente e várias vezes. Você não pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança. Isso quer dizer simples, humilde, verdadeiro, autêntico. É por isso que vocês irão viver o abandono à luz. Obviamente, existem circunstâncias de vida, mesmo na sua matriz, que poderão servir de ajuda ou de freios para o seu estabelecimento na sua verdade. Mas, ainda uma vez, somente vocês e você sozinhos que podem dar esse último passo, não antes do momento oportuno. Nós os engajamos solenemente para não mais aderir a qualquer crença, a fim de tornarem-se vocês mesmos, na sua verdade, e para seguir esta verdade e nada mais. É a única maneira de preparar o seu templo interior para o estabelecimento de Cristo em vocês, a fim de aperfeiçoar e realizar o que vocês vieram fazer nesse final dos tempos. Como eu disse, não se demorem no barulho do mundo. A única paz, a única verdade encontra-se em vocês, de toda a eternidade. Não deem mais pesos, não deem mais corpo ao que acontece no exterior, não quer dizer não mais viver nesse exterior, porque vocês são parte integrante, ainda, desta matriz. Mas, através da unificação da sua própria consciência, pela superação do bem e do mal e da dualidade, transcendendo esta matriz, vocês permitirão então que Cristo, Maria e Miguel, em sua vibração e sua consciência, estabeleçam-se em vocês e lhes permitam, assim, juntarem-se à eternidade. Eu tenho também que especificar que vocês não devem procurar outras datas do que aquelas que nós lhes damos para as nossas reuniões vibratórias e de consciência, porque os eventos, assim como lhes disse, estão plenamente em curso. Assim, portanto, a única resposta relacionada a esses próprios eventos, quanto ao seu destino e ao seu lugar, apenas encontrarão eco e resposta no interior do seu coração e em nenhuma outra parte. Não se preocupem, tampouco, com aqueles que vocês chamariam, nesta ilusão, de seus parentes, quem quer que sejam. Não se preocupem, nesta ilusão, com o que vocês poderiam chamar de seus bens, porque o único bem é o seu estado de ser e a sua eternidade. E a melhor forma de irradiar a luz é tornar em si si mesmo luz, e não ter medo, e não se projetar em qualquer ilusão. Vocês não poderão mais se esconder na ilusão. Vocês não poderão mais se esquivar do que vocês são. Quando vários profetas, quando vários visionários, quando vários médiums e místicos lhes afirmaram que o caminho do coração era a única chave, esta é a única verdade que lhes é necessário integrar. O coração não é uma ideia. O coração não é uma projeção. O coração não é um afeto. O coração não é um sistema filosófico. O coração é uma vibração que lhes permite viver a alegria do seu retorno em meio à sua unidade. Tenham isso presente, gravem em vocês, porque toda solução irá se encontrar no coração, o que quer que vocês tenham a viver nesta matriz. Vocês sabem também que, a partir de hoje, a tripla unidade da luz verte-se, agora, de modo contínuo. Assim vocês têm, portanto, todo o tempo para se estabelecer, mesmo neste dia, como em cada um dos seus dias, em meio ao seu templo interior. Isso não quer dizer, ainda uma vez, retirar-se do mundo, mas se retirarem vocês, a fim de ali tirar a luz, a força, a verdade, a unidade, para continuar a sua estrada em meio a esta matriz, enquanto isso for necessário. Procurem o reino dos céus que está em vocês e o resto lhes será acrescentado, sem dificuldade. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, é tempo, agora, para mim, de me retirar, para permitir, dentro de alguns instantes, a Divina Maria, continuar e lhes dar informações transformantes. Recebam amor e gratidão. Eu lhes digo, quanto a mim, até o dia da minha festa, às 21 horas, hora francesa. Aproveitem este dia, porque ele é importante, pela reunião das consciências. Ele é importante porque a reunião da triunidade de luz que permite a conjunção, esta conjunção, nos seus céus e na sua terra, é capaz de lhes favorecer a passagem em meio ao seu coração. Vocês apenas devem ter um único objetivo, uma única função, um único esforço e uma única verdade, uma única ideia, estabelecer-se no que vocês são. Bem-amadas sementes de estrelas, bem-amados filhos da luz, que a minha luz guie vocês, que a luz de Maria os inspire, e que a luz de Cristo transpasse em vocês e lhes permita realizar o que vocês são. O amor do conclave, da frota mariana, do conjunto de consciências da Confederação Intergaláctica que acompanha esse movimento, os acompanhem. Até muito em breve. Áustria Dimension, 17 de julho de 2010